Uepa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal Guiseira. E hoje, família, finalmente chegou aí a mini-update do Project Slayers. Novo NPC secreto, novos códigos e muito mais, galera. Então, mano, você que tá chegando agora, que é o de paraquedas aqui no canal, se inscreve e deixa aquele likezão brabo que esse vídeo tá épico, família. Então, bora lá! Bom, rapaziada, já estamos aqui no nosso querido Project Slayers. E logo de cara vocês veem que já mudou aqui, né, um pouquinho o menuzinho do jogo, galera, topzera. Agora tem esse sistema aqui que você pode estar ativando códigos no menu do jogo, cara. Até que, enfim, eles lançaram isso. Porque, mano, antes você tinha que entrar no jogo, ativar os códigos, depois sair do jogo, voltar no lobby pra estar girando. Era horrível isso, mano. Agora você vai poder estar ativando os codes aqui. E também chegou essa nova roleta, esse novo gacha aqui no jogo. Nessa roleta, mano, você pode ganhar spin de Demon Art, spin de clãs, tá ligado? Pode ganhar garra também, que eu acho que é o item mais raro dessa roleta. Ganhar wens, enfim, dá pra ganhar muita coisa. Eu girei aqui e, infelizmente, eu não tive muita sorte. Eu só ganhei wens. E vocês podem ver aqui, ó, que dá aqui. E o next two daily spins are em 4 horas e 44 minutos. Então, mano, eu tô aqui há 15 minutos. Então, acredito que de 5 em 5 horas você vai estar ganhando dois spins aí pra estar girando na roleta. Muito show de bola, né, rapaziada? Então, bora pros codes, bora aí pras novidades. Eu vou falar tudo desse mini update aí com vocês, beleza? Bom, mano, aqui no Discord eles já publicaram aqui, tá bom? Show de bola, ó. New wheel for those spins. A gente vai pegar isso aqui tudinho, mano, e vai traduzir aqui pra vocês, beleza? Tamo com o Google Tradutor aqui já, família. E bora lá. Nova roda, que é a roleta lá, diárias. Duas rodadas grátis. Diárias grátis. Na real, isso aqui. Duas rodadas diárias grátis. Na real, não é diária, porque pra mim vai resetar de 5 em 5 horas, mano. Estranho isso aqui, mas beleza. É, novo retrabalho no movimento do relâmpago. Eles mudaram a habilidade do relâmpago lá do Zenith, só do Thunder Rain. Agora é essa habilidade nova aí que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Eu particularmente achei muito legal. Tiro de sangue, alcance reduzido. Eles nerfaram, né, o Glute Shot, que é uma habilidade aí de uma demo art. Nerfaram também o Rip of the Spire, ok? Novos comandos para servidor privado. Se você digitar no chat, barra toggle pvp e barra toggle pve, mano. Interessante isso aqui, hein, rapaziada? Pra quem tem server vip aí. E novos códigos, que vai durar dois dias. Então corre, rapaz. Mano, eu vou botar corre no título do vídeo, tá ligado aí, velho? Vai durar dois dias. Corre, ativa esse código logo antes que vocês percam. Que é o mini update, beleza? Mini update, galera. Vou pegar aqui, ó. Vamos lá ativar aqui pra estar mostrando pra vocês, ó. Mini update, ok. Nossa, ganhamos 75 spins, 40 de morte spins e 3 mil. Cara, 3 mil XP é muita coisa. Acho que eu peguei uns dois níveis aí, hein, cara? E o outro código é o mini update daily. Vamos lá colocar aqui também. Show de bola, rapaziada. Olha lá, ó. Cinco daily spins. Nossa, esse aqui foi triste, né, mano? Outro código que, tipo, fortaleceu muito, galera. Mano, já vamos girar aqui então, né? Vocês podem ver que a gente tá com um clã horrível. Um clã em comum, galera. Então já bora tá girando aí pra ver se a gente consegue pegar um clã bom, tá ligado? Porque, cara, não dá, rapaziada. Eu tentei pegar a Katsuma com 150 spins e não consegui, mano. Então, provavelmente, se eu pegar aqui um clã lendário, tipo o Shinazugawa ou o Tomioka, eu vou estar parando, mano. Mas vamos lá, rapaziada, topzera, mano. Cara, esse update foi um mini update, né? Como eu falei no vídeo anterior, ia ter um mini update hoje, né? E aquela grande atualização que eu falei pra vocês, o update 1 no vídeo anterior, rapaziada, provavelmente vai chegar daqui a duas semanas, beleza? Então, bora tá girando aqui, rapaziada, show de bola, mano. Ishida, bora, 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 gira, gira, gira. Mori, ok. Show de bola. Mano, vambora, rapaziada. Tenta aí, hashtag sorte aí pro Guiseira, pra gente tá pegando um clã bom, né, família? Tem que pegar um clã bom aqui, né, mano? Mano, mano, tem que vir, tem que vir. Bora, 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 mano. Nossa, Teraush, ok. Vamos que ver, vamos, vamos que vamos. Tudo tranquilo por enquanto. Tacada, beleza, rapaziada. Mano, dá pra pegar um clãzinho bem da hora aqui, mano, com 75 spins, hein, família? Deixa eu ver aqui, mano. Ó, tem o Shinazugawa e o Koucho, né, de lendário, mano. Acho que se eu pegar um desses dois aí, eu já tô feliz, hein, família? Porque, cara, clã comum, clã incomum, é muito triste, galera. Você fica forte no jogo mesmo quando você tem, pelo menos, um clã lendário pra cima, lendário, mítico ou supremo. Aí, se você tiver um desses, você realmente vai ficar muito apelão, tá ligado, rapaziada? Olha lá, pegamos o Shinazugawa, clã lendário, perfeito, mano. Por quê? Shinazugawa é o único clã que tem regen de HP no momento. Ele dá mais 5% de regeneração de HP. Menos sangue venenoso, mais um de dano de espada, mais dois de armas, mais dois de força. 75 de estamina, 85 de vida, mais dois de barra de bloqueio. Mano, resistência à dor. E ainda ganha um buff se você tiver em party com alguém que tá usando o clã Rimajime ou Tokito, tá ligado? Então, mano, ridículo, é ridículo. Shinazugawa é um clã muito bom e a gente já vai dar play aqui pra tá testando, galera. Não tem como, né? Shinazugawa é OP demais. Na minha opinião, esse clã deveria ser mítico. Bom, galera, já tamo aqui no jogo, então. Aê, agora sim, mano. Tamo com 534 de vida, rapaziada. E voltar pro grind, né, família? Voltar pro grind e tentar pegar o level 85 aí, né, mano? Porque quando chegar o update 1, a gente vai tá fazendo uma raidzona muito braba, família. E eu tô pensando, cara, enquanto chegar o update 1, daqui a duas semanas, né, mano? Pode chegar antes, mas eu acredito que seja daqui a duas semanas. Porque tem muito bug ainda, que eles tem que corrigir e tudo mais. Enfim, galera, quando chegar o update 1... Nossa, tem as garras aqui. Dá pra comprar, mano? Dá pra comprar? Vamos dar uma olhadinha. 250 Demon Horns, ok. Ou... Ah, eu não tenho Demon Horns. Gente, eu vou voltar pro meu grind insano aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Passando os códigos e algumas novidades aí sobre o update. Eu vou ficando nessa, então. Um forte abraço do Guiseira. E... Valeu, falou, fui!